E aí pessoal beleza com mais um vídeo nesse vídeo pessoal eu fazer aqui um tutorial né para vocês instalar aí a ROM 1009 global beta oficial no Xiaomi Redmi 9.4 MediaTek Esse tutorial vai servir aí para vocês que querem instalar a ROM 1009 global beta oficial e não querem perder o acesso ao TWRP Gover e NeoRoot Então esse tutorial é bem simples o que vocês tem que fazer é instalar a ROM 1009 né acompanhado com o arquivo do SuperSor o zip né em formato zip Você instala esses dois arquivos tudo junto a ROM 1009 global beta mais o arquivo do SuperSor em formato zip aí você não perde aí né o acesso ao TWRP Gover e NeoRoot continua esse meta aqui né de instalação ele serve aí né se você for fazer via Recover se você quer fazer a instalação via Fastboot fazer a instalação limpa do zero vocês não conseguem vocês perdem né o acesso ao do TWRP Gover e NeoRoot que após você instalar aí a ROM 1009 via Fastboot não consegue instalar o TWRP Gover nem o root não acontece nenhum tipo de resposta então você tem que fazer via Recover você instalando aí né a ROM 1009 global beta né acompanhado com o arquivo do SuperSor aí vocês conseguem é tem o TWRP Gover mais o root e vocês não perde ok então vou mostrar aqui para vocês pessoal I belong in this light 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 arquivos juntos, que vocês não perdem o TWRP GORMA e nem o ROOT. E aí E aí Então pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse tutorial, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente e também compartilhe esse vídeo. E se puder também, favorita esse vídeo para ajudar o canal. Valeu! E aí 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 E aí